Trata-se de um páreo e quente. O veículo foi doado pelo governo do estado do Paraná através da Secretaria de Saúde. Anderson Nezelo, que é o chefe da 7ª Regional de Saúde, foi quem fez a entrega do carro, que será usado no dia a dia na casa Missão SOS Vida. Conseguimos dentro da regional, junto com o Hemonuclo e enfim, dos nossos serviços que utilizam mais o veículo, conseguir readequar as nossas atividades para então poder oportunizar a utilização desse veículo aqui dentro do SOS Vida, que para nós é um privilégio poder estar colaborando e dando um pouco mais de conforto e melhorando os serviços que são excelentes aqui nessa instituição. É um veículo que vai ajudar muito no transporte dos nossos acolhidos para a cidade, que precisam fazer consultas, precisam fazer exames, até menos fazer um documento. É um veículo mais ágil, mais útil, então vai ajudar bastante no transporte, até mesmo para ir buscar alguém.